Espaço lotado nas dependências da escola municipal doutor João Viana para a palestra Educar responsabilidade da família, escolarizar papel da escola. A primeira educação ela vem da família e na escola a gente vai estar ajudando os pais a complementar essa educação. E quando os pais eles participam da educação do filho, a gente percebe que as crianças elas aprendem e elas se desenvolvem com mais facilidade. A palestra foi apresentada por psicólogos. A escola vai na verdade escolarizar, trazer o ensino, a pensar... Eu sou muito dessa responsabilidade. Quando a escola e família dão as mãos, o sucesso do filho pode ser promissor. Então eu deixo essa mensagem para os pais de que tomem para si também como pertença esse ambiente que é o ambiente escola. O evento foi realizado em parceria com a Secretaria da Mulher, que disponibilizou seus profissionais de psicologia e assistência social. Um, dois, vai! O público presente de pais e alunos estavam acompanhando todo o conteúdo da palestra. Esta mãe sabe da importância da educação familiar. Trouxe a filha para acompanhar a apresentação. Sei que a primeira educação é a de casa, mas ultimamente os pais deixaram a educação só para a escola. As palestras com temas educativos são realizadas pela escola a cada semestre.